48, processo 48.500, 64.86, 2000, dígito 21. Revogação da autorização otorgada pela resolução ANEL 458-2001, a empresa Polibrasil Resinas SA, referente à UTE Polibrasil Logo Energy, localizada no município de Mauá, no estado de São Paulo. O diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também simples, apesar da demora, que em 2007 a Suzano solicitou a revogação da resolução 458-2001, que era de uma usina que sequer foi construída, a Brasquente, que sucedeu a Suzano, caminhou a documentação requerida, e 29, a SCG emitiu nota técnica, a Procuradoria vistou a resolução, em 1 de 10, o processo foi a menos distribuído, é o relatório. Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. É a revogação de uma usina de 23 megawatts que utilizaria o gás natural como combustível. A SCG pronunciou favorável, porque foram atendidas todas as condições. Diante do exposto que, quando o processo é listado, voto pela emissão de resolução, revogando a outorga da UTE Polibrasil Globo Energia. Globo Energy, em inglês, é o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pela emissão de resolução, revogando a outorga da UTE Polibrasil Globo Energia.